A Polícia Militar de São João recuperou o veículo Tracker de placas BEG 2I94 tomado em assalto do taxista Itacir Canã na tarde de ontem em São João por três homens que solicitaram uma corrida ao taxista até o distrito de Vila Paraíso. Chegando no local, armados de revólveres, os criminosos tomaram o veículo em assalto. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar, através de denúncias de moradores, conseguiu localizar e recuperar o veículo e também prender os três elementos envolvidos no roubo, como relata o Sargento Anderson Goldaker da Polícia Militar de São João. Hoje pela manhã, antes de amanhecer o dia ainda, a equipe recebeu a informação de que haviam três indivíduos caminhando próximo à comunidade Nova Lourdes. Eles, rapidamente, com as informações do ocorrido à noite, que eles haviam atendido a ocorrência do roubo contra o taxista, deslocaram lá na vila e conseguiram localizar lá com o apoio da comunidade os três indivíduos ali. Foram abordados e revistados com eles, inicialmente não foi encontrado nenhum ilícito, mas eles já tinham arrombado também um galpão lá da comunidade, furtaram gasolina para ver se conseguiam fazer o veículo que eles tinham roubado funcionar. Um maior, de 20 anos, e dois menores. Um dos menores, inclusive, havia sido internado semana passada em Cascavel. O judiciário havia conseguido uma vaga para internar ele lá no centro, de menores. Uma vez que ele já é incidente de vários delitos, né? Deve ter fugido de lá e retornado para cá e já começou de novo a cometer os crimes aí, né? Deve ter fugido de lá e retornado para cá.